Bom dia, pessoal. Bom dia. Estamos aqui no Bruno, Projeto KR Turbo 2 e 3. Está aqui o Gutão das turbinas, o Daniel da injeção e lá atrás o dono da criança, o Bruno. Hoje nós vamos trabalhar a injeção. Está aqui o Brunão. Estamos aqui e vamos partir para o trabalho. Olha aqui, já está todos os fios colocados. Vamos começar a fazer acabamento. O que falta aí, Daniel? Falta parte de tanque, filtro, bomba elétrica, instalação das duas bobinas e aí já podemos rodar. Sua parte, Gutão, o que falta? Não sei explicar ainda. É muita coisa. É assim que funciona, gente. Olha aqui, olha quanto fio que vai. Está tudo já no lugar. Estamos fazendo o trabalho do KR Turbo. Temos aqui uma ajudante que chegou a fazer a inspeção. Olha lá, ela já chegou a fazer a inspeção. Bom dia, mocinha. E vamos fazer o trabalho aqui. Hoje vamos passar o dia aqui no Bruno. O Bruno vai colocar uma meia dúzia de linguiça lá na churrasqueira para a gente comer. E vamos embora. Bom dia. Bom dia.